Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar a respeito de deduções e receita bruta. Então, no Simples Nacional, que eu considero como receita, e as deduções permitidas aí pela legislação. Lembrando que eu preciso saber se a minha empresa pode optar pelo Simples Nacional ou não, porque algumas atividades estão impedidas do Simples Nacional. Então, temos que levar em consideração também que as empresas, elas podem ter um impedimento relacionado ao faturamento. Então, nós vamos ter um vídeo falando só de impedimentos do Simples Nacional, mas digamos que a minha atividade econômica está permitida no Simples Nacional. E aí, o que eu considero como receita bruta e o que eu posso deduzir dessas receitas? Então, a receita bruta, ela é a soma de bens e serviços, tá? Então, eu posso ser uma empresa só prestadora de serviços, eu posso ser só uma revendedora, eu posso ter vendas e serviços, eu posso ter operações em conta alheia. O que seria operações em conta alheia? Por exemplo, eu sou uma concessionária e eu vendo em consignação carros. Essa venda, o carro não é meu, eu ganho, na verdade, uma comissão sobre essa venda, então, portanto, eu teria aí uma operação em conta alheia, tá? O que eu tiro dessa receita? Ah, e no caso da operação em conta alheia, o que eu vou tributar? Eu vou tributar a comissão. Ah, eu vendi o carro por 20 mil reais, eu vou receber 20 mil reais? Não, você vai receber a comissão sobre a venda do carro. Então, o que vai ser tributado? A comissão sobre a venda do carro. Eu tiro as vendas canceladas e eu tiro os descontos incondicionais concedidos. Então, o que é a minha receita bruta? É a receita da venda de bens nas operações em conta própria, ou seja, minhas receitas, oriundas da minha atividade econômica. Por exemplo, eu sou uma loja de roupas, eu sou um restaurante, eu sou uma empresa de tradução ou de treinamentos. Então, eu tenho operações próprias relacionadas aí a vendas, tá? Eu sou uma loja de calçados, uma loja de roupas ou prestação de serviço. Eu sou uma empresa prestadora de serviço que pode optar pela Simples Nacional. Entro aí os resultados nas operações em conta alheia relacionadas aí a comissões que eu venho a receber e eu tiro as receitas que foram canceladas no mês. Então, se em determinado momento do mês eu tive algum cancelamento, esse cancelamento, ele sai do cálculo da minha receita, né? Por quê? Porque não faz sentido. A venda foi cancelada, foi desfeita, não há mais sentido que eu ofereça a tributação, essa receita. Ok? E eu tiro também os descontos incondicionais concedidos. Lembrando, desconto condicional é um desconto financeiro, é um desconto que estabelece um pré-requisito para que o cliente tenha esse desconto e, portanto, ele é tributável, tá? Porque o desconto concedido, ele é uma despesa financeira e o desconto obtido, ele é uma receita financeira. Então, quando eu concedo um desconto, eu tenho uma despesa financeira, eu estou abrindo mão de uma parte da minha receita. Quando eu recebo desconto, eu tenho uma receita financeira, eu deixei de pagar uma parte da minha obrigação. Quando esse desconto, ele é incondicional, ou seja, não existe pré-requisito, né? Eu digo que toda loja está com 50% de desconto, não importa se é à vista, não importa se é no crédito, se é no débito, você tem direito a 50%, 70%. 50% de desconto, ele é um desconto incondicional, por exemplo. Então, se eu não estabeleço um pré-requisito para que haja, o desconto, ele é um desconto incondicional. Portanto, esse desconto incondicional, ele sai da base de calma. O que é interessante aqui? Por que eu tenho que ter esse cuidado com a receita bruta? Porque a receita bruta, ela vai mostrar qual é o limite do meu simples nacional. Esse limite, ele não pode ultrapassar 4 milhões e 800. Se eu ultrapassar 360 mil, que é o da microempresa, eu tenho que avisar que agora eu não sou uma microempresa, eu sou uma empresa de pequeno porte? Não. Você está dentro da faixa do simples nacional, que é até 4 milhões e 800. Então, essa é a receita bruta para o simples nacional, e é a receita que eu vou considerar ao longo do ano para saber se eu estourei o limite do simples nacional ou não. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!